Avante, ó crente, o mal desfazendo O inimigo com a luz combateremos A peleja, pois todos não temendo A vitória por Jesus receberemos Com a graça de Jesus nos firmaremos Com a graça de Jesus combateremos Com a graça de Jesus nós venceremos Com a graça de Jesus vitória temos Avante, ó crente, os marchais sem tardança Jamais do bom Jesus nós nos afastaremos Porque nele nós temos esperança A vitória nós assim alcançaremos Com a graça de Jesus nos firmaremos Com a graça de Jesus combateremos Com a graça de Jesus nós venceremos Com a graça de Jesus vitória temos Avante, ó crente, os fiéis, corajosos Vitória por Jesus a nós é concedida Vitória por Jesus a nós é concedida No combate, ó sedes valorosos Para alcançar o galardão da vida Com a graça de Jesus nos firmaremos Com a graça de Jesus, com a graça de Jesus Com a graça de Jesus nós venceremos Com a graça de Jesus vitória temos Amante, ó crente, os fiéis, de um só pensamento Ouve o pecado sempre nós combateremos Pois Jesus vem e não tarda um momento Crendo em Jesus, com a graça de Jesus E a vitória nós já temos Com a graça de Jesus nos firmaremos Com a graça de Jesus combateremos Com a graça de Jesus nós venceremos Com a graça de Jesus vitória temos Com a graça de Jesus Obrigado.